E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje eu tô indo buscar uma amiga minha e eu vou fazer ela passar o medo, mano. Então não tem como não tá de boa, porque hoje nós vai fazer tipo uma trollagem, tá ligado? Pra quem acompanha aqui meu canal sabe que eu tenho uma amiga que chama-se Stephanie, né? Pra quem conhece a Stephanie, é uma amiga nossa que tem muito medo de carro e de moto. E no vídeo de hoje eu vou buscar ela pra gente gravar uns vídeos na piscina, porém eu vou de corvetão, tá ligado? Eu não vou de uneira, nem de ônibus, vou de corvetão. E eu quero muito ver a reação dela na hora que eu começar, mano, a dar uns acelero no corvetão. Ela é medrosa, tenho certeza que ela vai passar um cagaço. Então, mano, tô ansioso pra chegar lá na casa dela já e ver isso aí. Lembrando, gente, se você quer que eu continue trazendo vídeos igual esse, porque eu sei que vocês gostam demais, me ajuda a bater uma metinha de like aqui, ó. 50 mil likezinhos, mano, eu vou fazer isso com a minha vizinha. Então, conto com a ajuda de vocês. E lembrando também que tá saindo vídeo novo aqui todo dia, meio-dia e 6 horas da tarde. Eu costumo avisar lá no meu Instagram, que é esse daqui, ó, segue eu lá. Agora, vamos fazer o seguinte, vamos sair daqui. Corveteira tá aqui no jeito. Vamos lá encontrar com a Stephanie, vamos dar uns aceleros de Corvete, vamos ver, mano, ela passar um cagaço. Esse vídeo vai ser muito legal. E bom, rapaziada, vamos caminhar na casa da Stephanie. E se hoje ela vai passar um medinho aí, no Corvete, né? Sabe que a Stephanie é medrosa. E quero ver a reação dela, mano. Quero ver a reação dela aí, no Corvete. Então, depois, né, mano, vou gravar algum desse desafio aí. E aí, Stephanie? Desafiozinho na piscina, tá ligado? Sei que vocês gostam bastante. E esse ano é um quadro que eu quero contar aqui no canal com bastante frequência, né? Porque antes tinha bastante desafio de piscina, com esse tal aqui. E hoje já eu não faço mais tanto, né, mano? Mas logo, logo vai voltar e vai ter vários, se Deus quiser, tá ligado? Vamos lá, mano, é que logo menos o negócio fica doido. O trânsitozinho aqui essas horas é peróis, moleque. É um trânsitozinho cabuloso, mas, né? É no bike e no trânsito nós saibamos, nós chega lá. Eu quero ver a cara dela, mano. Na hora que eu começar, ó, a acelerar. Aí eu quero ver a cara dela. Na hora que eu começar a acelerar, tá ligado? Mano, ela vai ficar com medo, porque ela é medrosinha, tá ligado? Vocês já viram ela andando comigo e vocês veem que ela é meio medrosinha. Então, mano, essa vai ser legal, essa vai ser legal. Cormeteiro, mano. Cormeteiro é assim, hein? Cormeteiro é pra quem, mano? Não tem... Cormeteiro é, rapaziada, pra quem não é muito acostumado, mano. Passa um cagacinho, mano. E... Olha, vocês estão vindo um bocão do bicho, né? Do jeito que é. É... É, mano. Tô. Vai, ó. Cormeteiro. Cormeteiro, tudo mais. É, e aí, eu adoro fazer esses vídeos, né? É engraçado, tá ligado? É a reação do povo, mano. Assustada. É a melhor, tá ligado? Como é que consegue dar uma partida em cima desse vídeo? E eu tô tendo que... Vamos ver, um, dois, três, e... Não deixa subir muito o giro, tá ligado? Quando você acelera em neutro, então no B. É, menino, aqui, tá ligado? E deixar aí também o sininho de notificação ativado, porque você não pode perder nem o vídeo que tá saindo, tá ligado? Eu tô saindo de meio dia e seis horas, mano. É muito vídeo louco. Você tá mal, não. Tem vídeo pra caramba, mano. Cadê o Stéphano? Cadê ela? Cadê ela? Cadê? Ai, ai, ai. Cadê ela aqui, hein? Cadê ela achada aqui, olha. Cadê ela? Cadê ela tá aqui? Cadê? Cadê? Deixa que sair um outro. Não vai, Stéphano. Não vai, sabe? Se quiser vir. Se quiser vir no lugar da Stéphano. Desculpa, Stéphano. Mas, né? Só viziei, pelo amor de Deus, também. Uou! Ok, mano. Vai faltar um esticadão aí, tio. Tá, pega. Esticadão aqui. Tá, alô. Ah? Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Vou ver. Tô, tê, 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 tê. Tá difícil achá-la ali, mas acho que ela já deve estar descendo, tá ligado? Deve estar descendo ali. Se ela descalhar um pouquinho, mano. Acelera o negócio e eu deslancho. Cadê, 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 cadê você? Sim, nem tá aqui. Ai, Stéphano, hein? Tem onde parar aqui, ó. Tem que parar aqui. Vou ficar parado por aqui mesmo. Ficar parado por aqui mesmo. Aqui. Tem que parar aqui, né? Esperar ela. Ah, Stéphano. Cadê, cadê, cadê? Isso que tá vindo, hein? Vou esperar. Chegou! Agora eu aprendi a abrir a porta. Aprendeu? A gente foi. Aí sim, hein? Tudo bom? Bomzinho? Tudo ótimo. Ate por cento de inscrição. Por cento, meu Deus do céu. Eu vou morrer aqui. Já caiu o cinto aí, né? Deus me livre. Deu que tá tá aberto. Hã? Deu que tá tá aberto. Pegar um cabelo ao vento, né? É. O ventinho. Eu que lute pro meu oculato na boca. Mas o cabelo é tudo grudando. Vai grudar na boca aí? Ué. Acho que não. Vai no carro, Jesus Cristo, não vai. Hã? Não foi. O que foi? Ah, deu medo. Tá medo? Sempre deu medo. Medo do que, meu irmão? Do que? Medo do que? Nossa, tá um barreiro ali. Eu não vou pra aqui, não. Tá barro ali, ó. Ah, é. Ali é barro. Olha lá. Você acabou grudando já. Tá grudando aonde? Acho que eu nunca vou perder o medo de andar por casa, não. Hã? De moto. Achei que você ia me de moto. Não. Pela laje. Eu queria ver se você ia passar um meio de nevelo aqui. Eu fui um doido pra fazer isso. Você preferia moto? Não sei, eu acho que não sei. Não sei. Eu acho que tudo tem velocidade também, na verdade. É muito medroso, né? É. Não sei. Jesus Cristo. É muito medroso. Qualquer coisa que acelera, já... Olha, Ari, aqui, ó. Onde é? Vamos mostrar pra você acelera aqui. É? O que acontece? Você tá na linha. Hã? O que acontece? Você tá na linha. Ah! O que foi? Como é? Não é muito bom. Barulhinho? É. É. Com a janela partenada, mais medo. O cabelo é um fã. Olha que aí, né, cara? Ai, Jesus. Eu sou um fã. É, deu pra passar um medinho? Medinho? Meu Deus. Só um pouquinho, né, galera? Só um pouquinho. Chegamos. E aí? Passou um medinho? Como sempre, né? Eu tenho medo. Passou um medinho mesmo? Juro que passei. Tô louco, mas é mó tranquilo. Pra você, né? É mó suave. Suave. Eu fiquei quase morrendo. Deixa eu abrir aqui, rapaziada. Sabe o que eu tava pensando? O quê? Você fala que eu sou medeosa, essas coisas. Por que então vamos dar uma volta daquela ali, ó. É XJ o meu nome? XJ? É. Você quer andar nela? Mas você fala que eu sou medeosa. Cheguei, cheguei, te dei a moto. Vê se você tem coragem. Você encara o roleto XJ ou não? Ó o barulho, ó. Quer ver? O que foi? Estou feio, não é nada. É? Eu acho que é um rosto. Só porque você vem falando que eu sou medeosa. Você vai? Só pra provar que eu não sou medeosa. Ó. Vocês estão vendo, rapaziada? Ela tá falando que vai pra provar que não é medeosa. Eu levo ela, tá ligado? Agora, se ela vai passar medo ou não, aí... Como é ela? Não sei se eu fico com medo ou não. Eu tô com medo só de olhar ela. Ah, XJ, o louco, uma moto bonita dessa, gente. Não, mas você não vai correr muito, não, né? Mike. Ô, XI? Por que você não respondeu? Gente... Não, eu vou de boa. Mike. Vou suar a minha pochete aqui pra guardar as coisas. Então tá. Mas será que não vai cair o meu celular daqui? Não, já coloca o meu aí também. Tá bom. Vai cair, vai cair. Coloca o meu aí dentro, aí... Se perder essa mochila aí, quem achar vai ganhar dois iPhone 11. Ai, Jesus, que valeu isso mesmo. Dois iPhone 11. Tá prontinha. Deixa eu ligar. Aí. Aí, rapaziada. E aí, Stephanie? Você pediu pra andar, agora tá com medo, Stephanie? Abre daqui pra ela conversar. Que medo é esse? Eu tô morrendo. Ela falou assim, eu quero andar na XJ. E vai ficar com medo. Olha aí. Que que foi, Stephanie? Oi? Você tá de olho fechado? Oi, rapaziada. Travou, moleque. Ela travou, rapaziada. Ela travou. Eu vou fazer... Ai, ai. Vamos fazer o seguinte. Só vou até ali na frente e vou voltar, tadinha. Senão eu vou fazer ela passar muito medo, mano. Vai passar muito medo, tá ligado? Ai, ai. Eu vou descer nessa. Ai, a gente vai ficar com medo, hein? Segura, Stephanie. Você é doido. Oi? Você tá indo pra frente? Você tá vendo, meu amor? Nossa, você deve estar com medo aí, pelo jeito. Tá agarrado aqui, mano. Tá abraçado aqui de um jeito. Você é louco. Segura, Stephanie. E aí? Eu tô remada. Já deu pra andar já? Já posso ir embora? Pelo amor de Deus. Posso ir pra casa? Vai. Você quer andar mais? É, eu não sei. Então curte o adrenalino. Vou mais escadinha então. Escadinha. Escadinha. Mano, mas é o seguinte. Eu vou voltar em casa. Quando é ver a cara dela. Porque ela já tá me espremendo aqui, mano. A paciente dela tá colado no meu aqui, mano. Que tá dando até torcicolo, tá ligado? O que é, Stephanie? Eu tô sem palavras. Você me pediu, manda. Chota o cabelo. Não, eu quero retirar as palavras que eu disse. Oxê. Ela falou assim. Quero andar de XJ. Não é que foi, deu uma volta. Tá tranquila aí? Uhum, tô. Ai, você tá com essa gatinha do mesmo jeito, ó. O cabelo só tá meio enfiado aqui, assim, ó. Me ajuda. Mas de boa, entendeu? Ah, eu nunca sei tirar esse negócio. É só puxar? Nossa, nunca sai. Ah? Nunca sai. É que sai. Ah, cortei mais. Ó o sofrimento. Ó o sofrimento. Não sai. Você vai conseguir, vai. Foco na missão. Olha aqui. Aê. Nunca mais sabia de mandar de XJ, hein? Nunca mais mesmo. Nunca mais. Meu Deus do céu. Jesus. Você já andou comigo na XJ antes, não tinha? Ah, eu não sei. Andei com você em uma moto lá. Você andou na 1200? Não andou na XJ? Não sei. Vocês lembram, rapaziada? Deixa nos comentários aí. Porque, nossa, já era pra ter passado esse medo todo aí. Nunca vai passar. Ah, já era pra ter passado. Faz tempo. Gente, toda vez. Aquela vez lá, eu acho que não lembro qual moto foi, mas eu fui de olho fechado também. Passou um cagaço. Eu vou assim, ó. Rezando já aqui. Ai, caramba. Rapaziada, vou fazer o seguinte. Eu vou tentar convencer ela pra dar outro rolê de XJ. Não é mesmo? Pra dar outro rolezinho. Eu vou tentar te convencer. Calma. Calma, calma. Pela cara dela, vocês veem que ela tá sem medo nenhum de ir nesse rolê. Então, acho que vai ser tranquilo. Quero a ajuda de vocês deixando o like nesse vídeo. Mano, pela cara dela que ela passou aqui, ela merece aí, ó, 100 mil likes nesse vídeo, hein? Conto com a ajuda de vocês. Deixa nos comentários aí o que vocês acham que eu vou estar lendo todos. E também, não esquece de seguir a gente lá no Instagram. Meu Instagram tá aparecendo aqui na tela. E o da Stephanie tá aqui também. Aqui na cabecinha dela. Beleza? Bom, por hoje é só. Eu vou indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu. E fui.